Alô pessoal, o meu nome é Inês Rochinha e sejam muito bem-vindos aqui ao Conversas Sem Segredos. Caso vocês não conheçam o Conversas Sem Segredos, é o vosso podcast aqui no YouTube, Spotify e iTunes todas as terças às 21 horas. A dinâmica de hoje vai ser um bocadinho diferente. Eu vou ler os vossos dilemas e tentar responder ao máximo a todos eles, com base na minha opinião. E uma coisa que eu quero deixar desde já bem clara é que eu não sou nenhuma profissional, eu não tenho nenhum curso em Psicologia. Isto é simplesmente aquilo que eu acho com base nos vossos casos e nas vossas experiências. E vou tentar dar-vos a minha opinião dentro daquilo que eu também já passei, de forma a vocês não se sentirem sozinhos. E também de forma a vos poder ajudar, que é esse o grande intuito aqui do Conversas Sem Segredos. Mas antes de avançarmos para os dilemas, vou falar-vos um bocadinho acerca deste novo conceito do Conversas Sem Segredos 2.0, em que nós vamos ter um convidado por mês aqui no podcast e nós já tivemos neste caso a Rita, que foi o nosso último episódio. Portanto, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ouvir ou ver, está disponível no YouTube, no Spotify e no iTunes, como eu já disse. E durante o resto dos episódios do mês, eu estarei aqui para responder aos vossos dilemas. Por isso, se vocês têm alguma coisa que vos anda a perturbar, algum assunto que vocês sintam que seja pertinente, eu falar aqui no Conversas Sem Segredos, podem sempre enviar os vossos dilemas para conversassemsegredos.inésroxinha.com. E depois desta pequena explicação, vamos então começar com o nosso primeiro dilema. E atenção que vai ser sempre anonimato. Vocês não precisam, obviamente, de expor o vosso nome, a vossa idade. Isto são pequenos casos que nós utilizamos apenas para podermos relatar alguns acontecimentos e pegarem experiências de outras pessoas e absorver, se calhar, alguns conselhos daqui. Vamos então avançar para o nosso primeiro dilema de hoje, que diz Conheci um rapaz através das redes sociais e estou apaixonada por ele. Tudo começou quando começámos a trocar likes no Instagram e ele decidiu cometer conversa comigo. Como eu o achava bastante interessante, decidi responder. Falámos durante semanas até que marcámos o nosso primeiro encontro e tudo correu lindamente. Ele levou-me para a casa deles, estivemos a conversar, até que ele me beijou e daí aconteceu tudo aquilo que possas imaginar. O meu maior medo é que ele, a partir daquele momento, não quisesse saber mais de mim porque afinal já tinha tido tudo o que queria. Mas não, continuámos a falar, marcámos um segundo encontro e as coisas correram ainda melhor do que o primeiro. Nunca me senti tão bem com o rapaz, como me sinto com ele e não me refiro só apenas às relações sexuais. Já não estamos juntos há algum tempo porque não tenho tido tempo e temos incompatibilidade de horários na faculdade. Continuamos a falar todos os dias, não falha um único dia. Sinto que me estou a apaixonar e tenho medo que a nossa relação para ele seja apenas um casual sex. Bem, este primeiro dilema foi, sem dúvida, para arrancarmos à série aqui no Conversas Sem Segredos, mas eu vejo aqui muita coisa boa a acontecer. Apesar do relacionamento ter começado com um contacto através de redes sociais, nós temos sempre essa tendência de achar que não é possível a coisa correr bem ou não ser apenas casual sex. Quando conhecemos alguém através das redes sociais, está sempre muito associado a se calhar algo um bocadinho mais descartável, mas eu sinto que realmente existe interesse por parte dele porque senão ele provavelmente não teria dado a continuação esta conversa e estar constantemente em contacto contigo. Por isso sim, eu acredito que não exista aqui só uma questão casual, de ser um relacionamento casual e pontual, mas que possa proliferar para algo um bocadinho mais sério. No entanto, eu sinto que se calhar tens que lhe mostrar que também estás mais dentro desse barco porque muitas das vezes o que acontece é que tal como nós temos dúvidas, a outra pessoa também tem dúvidas e se não existir comunicação entre o casal ou entre uma pessoa que tu queiras realmente ter uma relação mais séria. E atenção, quando eu falo em comunicação, não falo apenas nas relações amorosas, mas também nas relações entre amigos, entre família. É extremamente importante nós termos essa comunicação e essa clareza. E por isso, o que eu sinto é que provavelmente ele também se calhar quer te dizer isso, mas não tem coragem de o assumir porque tem medo de te assustar a ti e achar que tu também só queres algo mais casual, assim como tu também estás a sentir isso com essa pessoa. Por isso, a melhor forma de redover o assunto é tu mostrares que existe sim um interesse maior, não só em conversares com ele todos os dias, mas também talvez de o convidares para um possível encontro, se calhar uma coisa um bocadinho diferente, irem a um bar, beber um copo, falarem um bocadinho melhor, conhecerem-se um bocadinho melhor. E quem sabe também existe essa disponibilidade do lado dele em perceber realmente que tu também estás dentro disto, não apenas pela relação sexual em si ou por essa envolvência casual, mas por muito mais do que isso e é muito bonito quando nós conseguimos detectar que existe efetivamente alguém que nos dá um brilhinho extra na vida e que nós nos sentimos tão confortáveis com essa pessoa e não temos que sentir medo ou remorso de elevar a relação a um próximo nível só porque conhecemos essa pessoa na internet e não conhecemos essa pessoa pessoalmente através do primeiro contacto. Por isso, sem medo, marcam o encontro com o boy, eu acho que vai ser um sucesso e sem dúvida que se as coisas continuarem, quem sabe se daqui a uns tempos eu não vou receber uma mensagem muito agradável de dizer que as coisas correram bem. O próximo contacto que recebi é relativamente a uma amizade entre melhores amigos, em que diz Bem, este é o meu dilema, já agora aproveito para dizer que adoro os teus vídeos e as conversas sem segredos são incríveis e adoro a maneira como falas tão honestamente. Neste caso eu sinto que se trata mesmo de uma questão de comunicação, é extremamente importante. Se ele é teu melhor amigo, por que não ser sincera e dizer simplesmente Olha, eu estou a falar de uma coisa que para mim importa, que para mim é sério porque muitas das vezes as pessoas com quem nós temos mais afinidade são as pessoas que mais brincam com assuntos sérios e que talvez não nos levem tanto a sério porque sentem que nós estamos a relativizar muito ou estamos a exagerar, mas não há nada mais puro do que tu ser sincera e dizes, olha, isto magoa uma forma como tu lidas com um assunto que para mim é sério por mais que para ti pareça tosco, eu preciso do teu apoio eu preciso que tu entendas que isto é realmente algo que me perturba que eu não gosto e eu não preciso que brinques neste momento com esta situação mas sim que me ajudes por mais tosca que pareça porque os meus amigos também servem muito para isso também servem para nos dar na cabeça quando nós estamos a dramatizar como também servem para nos darem algum colinho portanto, eu sinto que talvez o teu melhor amigo não consiga prever que é realmente um assunto sério porque efetivamente acha que é algo passageiro algo que tu talvez possas exagerar ligeiramente quando expões o assunto portanto, é tudo uma questão de tu comunicares se é teu melhor amigo, tu tens que ter esse poder em ti de seres o mais sincera possível porque lá está, tu dizes que não sentes que podes confiar a 100% nessa pessoa porque tu também não estás a dar esse passo de confiança se tu confiares a 100% nessa pessoa, tu vais querer ser sincera e dizer olha, isto está-me a magoar, isto está a incomodar-me e por isso, talvez tu sintas essa insegurança porque eu próprio sinto que tu não estás a confiar nela 100% portanto, nada melhor do que ser sincero e dizer olha, nós somos melhores amigos, portanto vamos ter aqui uma conversa entre nós os dois e pôr tudo a pratos limpos há isto que me incomoda, há aquilo que eu gosto, há aquilo que eu não gosto mas tenta ser sincera sempre pensando obviamente também nos sentimentos de outra pessoa há uma diferença e uma barreira muito grande entre ser correto e delicado a exprimir um ponto que tu não estejas tão satisfeita na questão da personalidade ou na forma como a pessoa lida sobre os assuntos como também existe a delicadeza e a frieza portanto, é uma questão de equilibrares e teres um discurso que também ponha um bocadinho os sentimentos dele dentro da conversa e tenha certeza que vai correr tudo bem o nosso último dilema de hoje é referente à faculdade e eu sinto que existe sempre tanta dúvida, tanta incerteza relativamente a este passo porque é nós decidimos para onde vamos o que é que nós queremos seguir no fundo e depois também temos sempre muito agarrado a nós a opinião dos outros, o que é que nós devemos fazer, o que não devemos fazer e por vezes isso implica nós perdermos um bocadinho as nossas vontades e aquilo que nós realmente queremos seguir portanto, eu vou ler então este dilema a minha família e os meus amigos não apoiam a minha escolha da faculdade ainda estou no oitavo ano, mas sempre pensei ser psicóloga mas há um tempo admiti a mim mesma que o que gostaria mesmo de fazer era medicina a minha mãe disse que eu tinha que estudar muito e que não me iria pagar a faculdade apenas para eu andar a passear os livros eu disse-lhe que ia para a faculdade para ter um emprego melhor ela insiste que eu deveria fazer enfermagem que é um curso que não me apaixona e o meu pai também disse que iria ser muito difícil de fazer os meus amigos, pelo contrário, não me apoiam porque vão todos tirar cursos profissionais e não veem o futuro na faculdade desde já eu devo dizer que estou impressionada com esta pessoa que está no oitavo ano e já pensou que quer seguir profissionalmente eu acho isto fascinante, eu sei que para algumas pessoas é super precoce e que sentem que é uma tolice, que não é uma preocupação que a pessoa deve ter, tendo em conta que está apenas no oitavo ano mas para mim só mostra que a pessoa tem garra e que está realmente a tentar pensar um bocadinho melhor no seu futuro e naquilo que realmente quer seguir e eu pessoalmente no meu oitavo ano nem sequer sabia ainda o que queria fazer a nível profissional no meu secundário portanto, na faculdade é realmente impressionante existir já este foco mas aquilo que eu tenho a dizer é que existe realmente aqui uma questão que é, tu não deves seguir algo só porque os teus pais não acreditam ou só porque os teus amigos não acreditam em ti se tu queres seguir aquilo, tu tens que lutar e tens que mostrar que estás a trabalhar para aquele objetivo e se delineares esse objetivo, tudo é concretizável agora, lá está, medicina é um curso complicado é um curso complicado, requer muito estudo requer muito estudo e tu tens que ter isso em consideração quando estás a escolher o teu curso também eu sou sincera, eu quando escolhi o meu curso de faculdade eu fui pela lógica eu tentei sempre retirar todas as coisas que eu não gostava ou que sentia que não era boa a fazer ou que não me davam prazer porque também é super importante nós definirmos algo que nós vamos ser felizes a fazer e portanto, uma das coisas que eu retirei logo fiz assim um huge check foi mesmo a questão da matemática eu nunca gostei de números nunca gostei de matemática para mim sempre foi uma coisa muito esquisita é um puzzle na minha cabeça que eu não consigo decifrar e portanto, tudo o que era relacionado com matemáticas eu percebi logo, ok, isto não é para mim e fui assim eliminando diferentes barreiras ou coisas que eu sentia que não era assim tão boa a fazer porque no fundo a profissão que vocês vão fazer a longo prazo não deve ser escolhida com base nos rendimentos que essa profissão pode trazer não é com base se vai ser fácil ou se vai ser difícil mas sim com base naquilo que vocês podem trazer de novo a essa profissão porque toda a gente estuda toda a gente pode sair com grandes notas da faculdade mas se vocês não tiverem uma genica diferente se vocês não sentirem paixão por aquilo que fazem vocês nunca poderão ser profissionais excepcionais porque existe muito essa componente de nós temos que gostar muito daquilo que fazemos para sermos bons ou sermos melhores para nos destacarmos e por isso, se tu não gostares daquilo que fazes nunca te vais destacar no teu trabalho porque não o fazes com gosto podes cumprir a tua profissão podes fazê-lo bem e executá-lo bem mas não te vais supersair não vais ser um destaque portanto, independentemente de ser precoce ou não tenta sempre guiar-te por estas linhas vai por algo que tu gostes não penses tanto naquilo que os outros possam dizer relativamente a este assunto porque, no fundo, és tu que vais ter que lidar com uma profissão e és tu que vais ter que lidar com as tuas decisões finais porque, apesar dos nossos pais serem grandes conselheiros dos nossos amigos serem grandes conselheiros também é importante nós termos cá dentro de nós um espírito crítico em que ok, eu posso pegar nestas opiniões e posso desenvolvê-las de forma a ir para um caminho se calhar que não tinha pensado para ter mais opções e mais variações mas, no fundo, tu deves também ter um espírito cá dentro que te diga ok, eu tenho estas opiniões mas, no fundo, eu sei que é isto que eu quero fazer é isto que me dá paixão que me dá garra que me dá vontade de eu sair da cama todos os dias e é um bocadinho por aí e, apesar de eu ter quase a certeza que a tua opinião vai mudar ao longo dos anos porque acontece muito frequentemente aliás, eu não sabia o que queria fazer depois já achava que queria ir para a historiadora é verdade, Inês Rochinha pensou que iria ser historiadora que queria muito trabalhar em museus porque eu sempre adorei a história de arte e até arqueologia eu pensei portanto, imaginem existe aqui uma componente muito importante que é o tempo e a maturidade e, portanto, tu vais descobrir ao longo dos anos que vais encontrando novos interesses novas qualidades em ti novas dificuldades também que te vão permitir ter uma ideia mais clara do que tu podes fazer melhor ou pior portanto, não se stresses muito relativamente a este assunto curta aí o teu oitavo ano vai pensando de uma forma bastante leve não leves isso como algo que tens que definir já já porque tudo é uma questão de tempo tudo é uma questão de maturidade e eu sinto que tu vais fazer a escolha certa mas nunca te esqueças de agradar o teu bichinho antes de agradar os bichinhos de outras pessoas e este foi o nosso primeiro Conversas Sem Segredos com os vossos dilemas pessoal e espero muito que vocês tenham gostado de estar desse lado a ouvir ou a ver este podcast que está disponível no YouTube, Spotify e iTunes não se esqueçam de mandar os vossos dilemas que eu terei todo o gosto em responder através de conversassemsegredos arroba inesroxinha.com mais uma vez espero que vocês tenham gostado e até lá vão acompanhando as minhas redes sociais através de Inês Roxinha no YouTube e Instagram um grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo tchau! tchau!